Essas semanas fizemos uma Demon Corp que faz o Muzan ficar com medo, mas e se o Muzan não fosse tão arrogante e mais preparado, e se ele pensasse e se organizasse mais para acabar de uma vez por todas com os nossos queridos Hashiras? Hoje teremos o pesadelo da Demon Corp, um Muzan sério, mais estrategista e que reconhecesse a ameaça que era o Hashiras, e não achasse que todo mundo era só uma mini versão daquele que quase matou ele, que não faz nem força e não é nem uma ameaça pra ele. Hoje ele se sentiria, depois daquele dia, encontrou o Yorichi com medo e se prepararia para qualquer coisa. Ah, pra mim o Muzan tava mais preparado do que os próprios Hashiras, ele tinha uma organização boa e um esquema legal. Só que a primeira coisa que mudaria para o nosso querido Muzan ganhar, seria que ele não ia só simplesmente matar os seus inferiores, ele ia dar aquele ato branco, aquele esporro, se algum deles tentasse fugir como rolou, simplesmente mataria, normal, isso eu acho justo, tentou fugir da responsabilidade e morre mesmo. Porém, nós temos o fator que eles ainda davam conta de personagens que não fossem nível Hashira. Por exemplo, o Tanjiro levou um sacode bonito, tá, que o Tomioka venceu muito facilmente ele. Mas se começar a andar ou juntar mais de um dos inferiores, eu acho que seria uma boa. ou até dar mais sangue para eles, deixaria as missões que os Hashiras teriam que ir, mesmo que fosse para enfrentar os lus inferiores, muito mais difícil. O Muzan matou seis Onis mais ou menos fortes no nível de força intermediário apenas por matar. E isso acabou no final atrapalhando. que imagine se esses seis Onis que foram mortos tivessem num castelo infinito, cuidando e matando os figurantes. Na batalha final, onde tinha muita gente só sacrificando pelo Hashira, a maioria dessa turma estaria morta, porque teríamos mais Onis fortes, não absurdamente fortes, mas fortes para matar figurantes. Então, vamos lá. Nós temos um universo hipotético onde o nosso querido Muzan não matou os seus luazinhas e agora deu mais sangue a eles. Nesse meio tempo, ele poderia dar mais sangue também ao meu querido Duma. O pessoal daqui do canal que acompanha os stories, vai nos eventos, tudo, ele tá acostumado e sabe que eu gosto muito do Duma, mas hoje eu vou falar dele de um ponto de vista geral. O único que subiu tão rápido quanto o Duma são o Giltaro e a Daki. Só que na minha opinião, isso vai muito mais pela mecânica para matar eles do que pela força deles, porque eles ficaram fortes, absorvendo e matando vários Hashiras, porém, parem para pensar. Você tem que ter um Hashira extremamente rápido, porque o Giltaro é extremamente rápido. Mas o Duma, sozinho, ele já subiu muito rápido. Isso vai um pouco da sua dieta, de se alimentar quase exclusivamente de mulheres. Agora, imagina se ele tivesse ganhado mais sangue no Muzan. Ele, numa escala de velocidade e o ranking que ele chegou, foi muito mais rápido. O Akaza tá vivo há pelo menos 300 anos. O ponto mais antes, barra, na história que a gente tem do Duma se passa 133 anos atrás. Então, ele pode ter mais que isso, mas essa é parte da história dele. Então, a gente tem o Muzan com 200 anos, que subiu para o posto de Segundo Lua e estava ainda crescendo em desenvolvimento. Isso, na minha opinião, é simplesmente porque ele é um potencial absurdo. Tanto que o Muzan não gostava do Duma, mas o Duma era o que mais tinha a possibilidade de alcançar o Sol. Na visão de o Muzan, por que não dá mais sangue para esse cara? Sério, tipo, imagina se a gente bufasse mais o Duma. Provavelmente, nisso, ele alcançaria o posto de Lua número 1. Seria um dos Lusos mais fortes e um dos maiores potenciais do nosso querido Duma. Em combate. E, vamos ser sinceros, ele só morreu e acabou sendo derrotado, porque ele deu muito mole. Isso no nosso universo não aconteceria. Já que no nosso universo eles estariam lutando mais sério desde o começo. Ou seja, ele não vai ficar brincando e... Ah, teste de venenos em mim, vamos ver no que dá. Ele só acabaria com luta rápida e partiria para a próxima luta. Com todos os nossos queridos Luas. O Kuchibu não ia ficar batendo um papo com o Tokito. Pegou o Tokito, matou o Tokito, próximo, matou, próximo, próximo. A gente está falando do universo onde todo mundo vai estar mais sério. Ou seja, essa batalha final mudaria muita coisa. O próximo ponto que temos que pegar é trabalhar um pouco a arrogância do Muzan. O Muzan subestimou muito os caçadores, o veneno e as coisas que eles poderiam usar. A partir do momento em que o Muzan se deparou com o veneno, eu coloco que ele se preocuparia em ver se não tem mais coisas nisso. Talvez seja um deus ex-máquina para o Muzan sair vivo, talvez. Porém, ele não se preocupou e não botou fé que Ah, o veneno não me matou, não me torçou uma hormona de volta, então está tudo bem. Ele seria mais analítico, ele pensaria em quais possibilidades poderia ter além daquilo. Para evitar danos futuros, se é que me entendem. Além que no meu universo, eu colocaria uma segurança para a nossa querida quarta lua superior no castelo infinito, MAKIMA, MAKIMA, WTF, para a nossa querida lua superior, NAKIMI. Sério, eu tenho um vídeo aqui no canal só explicando como essa lua é poderosa. O porém, ela não é para combate, ela não é uma lua que vai descer a porrada nos outros, ao contrário que nós temos, de exemplo, o nosso querido Doma, o nosso querido Koshibo, a casa. Ela é uma lua com uma habilidade muito útil, uma habilidade extremamente poderosa. Pode mandar você para onde ela quiser. Ela é, ela tem manipulação de espaço. Ou seja, ela é extremamente útil no combate, sem diretamente ir para o combate. Não é à toa que ela estava lidando com o Obanai e a Mitsuri ao mesmo tempo. E só foi derrotada porque o Oni chegou próximo dela, ela achou que era um Oni aliado, e não se preocupou em se defender, e caiu nesse problema. Mas, e se a gente tivesse um ou dois Onis para proteger ela? O Muzan teria um ambiente 100% ao seu favor, onde ela simplesmente teria controle de tudo, e poderia ajudar e mandar equipamentos e até lua para outros locais. Exemplo, no nosso universo, o Doma acabou de matar Shinobu rápido. Ele instantaneamente iria defender o corpo de Muzan. que estava mais vulnerável naquele momento. Tá, que ninguém chegou lá. Mas, ela teria mais controle. Ela não teria que se preocupar em ficar lutando contra dois personagens ali. Ela só focaria em controlar todo o espaço da mansão do Castelo Infinito. E se o nome é Castelo Infinito, e aquele bagulho é gigantesco, e ela tem noção de onde está cada pessoa, e controla cada local daquele espaço, se ela pudesse simplesmente focar nisso, ia ser muito otimusa. Então, vamos agora para o último e principal ponto. Sério, Muzan, por que tu não criou mais luz? Tipo, sei só. Tipo, poxa. Queria umas 10. Manda uma para cada lugar. Ah, eu vou invadir a mansão dos Hashiras sozinho. Porque eu sou muito mais forte e nada vai me preocupar. Porque eu sou incrível. Caiu numa armadilha, caiu em duas armadilhas, caiu em três armadilhas, e teve que meter o pé em retirada. E não conseguiu o que queria. Parabéns. Parabéns, Muzan. Você é um animal. Nosso universo, ele não atacaria sozinho. Se ele fosse atacar, ele ia com pelo menos 3 luas superior. Já para ir causando estrago no caminho, e já ir matando todo mundo que aparecer no caminho, e ele chegando lá se espalhando. E simplesmente quebrando todo mundo a porrada antes de começar. Provavelmente rolaria a explosão, alguns sairiam vivos e nem todo mundo morreria de cara. Porém, nesse nosso universo hipotético, pelo menos uma boa parte aí de base. Os figurantes mesmo, todos iam morrer naquela hora, e ia ser bem mais fácil para a batalha final. E nesse universo, sendo mais fácil a batalha final, muitos tendo morrido, e o Muzan sendo mais cauteloso, não cairia em tantas armadilhas, não levaria tanto veneno, não deixaria tanto personagem vivo, e no final, mataria todos. Provavelmente, a Nizuku chegaria correndo, veria todos mortos, troca o Tanjiro no chão, se transformando em Oni, ele absorveria a Nizuku, absorveria a Tanjiro, dominaria o sol, e dominaria o mundo. Muito mais fácil. Mas não, né? Tem que subestimar todo mundo, tem que subestimar... O menino parece o cara que te solou há mil anos atrás, e tu vai sempre paro. Não, parabéns, Muzan, você é um animal. Ponto. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e divulga aí, dá para apoiar o canal. Eu fico muito feliz com isso, e vai ser muito útil. E é sério, esse vídeo deu um pouquinho de trabalho, nem tanto, porque o Muzan só deixou muita brecha, o Muzan tinha uma organização forte, ele só foi muito apavorado mesmo. Poxa, se o Domo lutasse sério, a luta ia ser muito difícil para o resto dos povos.